Esse braço que você já está aqui, ele tinha que vir aqui por baixo, solta o braço, entra com o dedo, isso, imobiliza, pronto, a outra, ó, você já não está segurando isso aqui praticamente, então segura esse pulso aqui, e outra, isso, ó, olha a forma que ela segurou, se ela estivesse segurando aí, invertido, solta o seu dedo, pega invertido, esse dedão aqui, ó, segurando, ó, aqui ela escapa, porque é um dedo só, o outro não, ela tem cinco, quatro dedos para você tomar esse dedo, entendeu, isso aí, ó, Pega, filho, acerta a cabeça dela, isso, cola mais o queixo, isso, manteve o apoio, ok, deixa eu fazer uma outra coisa, para, troca a cabeça, a cabeça para cá, isso, caça, aí, ó, tá vendo como ficou mais certinho, isso, você tem que deixar o menos movimento dessa série de calma, lembre-se, é 15 quilos, isso, virando, vai lá, isso, gira, gira, isso, vai reto, vai reto com calma, isso, ó, vai lá, Isso, ó, isso, ó, isso, joelho, isso, vai lá, querida, fora, aí, ó, tira essa mão, tira uma mãozinha, isso, acolhimento na cervical, pronto, foi ao sol, Aê, tá, aê, tá, um, dois, deu pra entender?